Gente, eu tô aqui no lugar da rua de manhã que eu vim procurar um esmalte pra mim. Agora, minha filha, é só, tem cor, minha filha, só cheguei. Rosa pink, amarelo, rosa de novo, seco, é lilás, menino do céu, eu quero um mais ronde, aquela é louca por rosa, verdão, bem cheguei. Ah, é aqui, eu quero esse daqui. Renda, eu é reina, gente, passar isso na minha unha. Minha filha, é só chegar. Ah, menina, quando faz a unha, passa a mostrar. Fiz minha unha da mão, eu mesma, tá linda, ó. Não me diga que tá feio, porque não tá. Ah, sim, vai entender, né? Ai, vai querer uma dourinha dessa daqui, uma dourinha que nem essa nunca. Ou eu pro pé me fez, você espantou. Se eu ia pra cara, já não quis mais de pé. Ai, ó. Agora, gente, eu não gosto de fazer unha, não. Porque fazer unha agora, vai de tarde, tá na pé de prato, graça erando, não vou no pé de prato. É, por isso que eu não gosto de fazer unha. Porque outra coisa, assim, dos meus pés, final, né, do pé. Porque, olha, eu só fiz... Quem de vocês aí também, igual a minha, machupa? Geladinho. Quem gosta, eu amo. Gente, mas aqui é vocês. Novo visual de minha amiga Rai, estourada, do salgado. Deixa eu ver, Rai, como é? Eita, ela fez o pé, aquele assim, um coração. Foi milica, foi? Meu primo que fez, gente. Ficou choque. Deixa eu ver, Rai. Boca de atrito, minha filha. Ela fez o pé do cabelo mesmo. Achei os cortes pequenos, mulher, o sorte. Uma foveira, a raiz, o sorte, todo desfiado, jeans. Como é assim, esse pé de cabelo? Foi inspirado em quem? Me conta, amiga. É o quê? Nada, eu queria fazer mesmo. Porque... Tu tava numa vibe assim, eu quero fazer um, quero fazer um coisa diferente. Aí, pá, mandou-me liga, meu primo, fazer esse, essa coisa linda, assim. Ó, acho que é maravilhoso. Aí desenhou um coração, raspou aqui. Deixa eu ver, amiga. Depois que eu vou botar o nome do meu boy aqui, ó. Vai botar o quê? Mão do meu nego. Do teu macho? Vai botar aqui, daí ninguém pode pegar. Bota... Vai botar o nome do macho na cabeça, gente. Mulher, tu se compreende, rai, ó. Ó, eu penso num livro. Meu nego tá de mal comigo, com o cabelo. Meu amor, se tu é corno feliz, né? Se tu é corno feliz, eu tô morta. O que é, Rayane? Mulher, para de close. Sai da frente, Rayane. Sai, menina. O carro parou. Rayane, bora embora. Olha aqui para a gente, o que uma foveira raiz não pode deixar de fazer, jamais. Quando eu vejo os machos, quem se fala, tá, bota o peito, o peito tá caído, o arco vai pra cima, bota a blusa de bojo. Bota a blusa de bojo. Bota o peito, assim. De capote, faz assim, ó. Isso aí.